Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Evacast. Eu tô com o coração, assim, muito grato, muito feliz de receber essa mulher linda que eu já tenho o privilégio de conhecer há algum tempo. Nós vivemos já algumas experiências muito especiais juntas e fiquei muito feliz. Gente, ela pegou um avião exclusivamente pra estar sentada aqui olhando nos meus olhos pra que nós tenhamos um papo muito proveitoso e que esse papo possa abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que tudo que você vai receber nesse podcast, nesse Evacast vai ser algo que, do céu pro seu coração, e nós fizemos uma oração antes de começar e nós dissemos, Espírito Santo, tens liberdade aqui nesse lugar. E hoje eu tô com a Marinalva, essa mulher linda. Gente, o currículo é grande, tá certo? A Marinalva é palestrante, conferencista. Ela é autora de best-seller, o nome do livro dela é Amor Próprio, que faz parte do testemunho que ela vai contar aqui pra você. Ela é coach, psicóloga, psicanalista. Então, assim, eu tenho certeza que o que ela carrega, a bagagem que ela carrega, e principalmente o coração, extremamente guiado pelo Espírito Santo, vai ser muito proveitoso a nossa conversa. Minha amiga, obrigada por dizer sim pro meu convite, viu? Eu que agradeço, Camila. É um privilégio estar aqui com você hoje, uma alegria, demais. Pegaria quantos voos fosse preciso. Pra estar aqui com você. E a gente tava conversando e nos perguntando, né, disse assim, Mari, por onde começa, né? Porque todos nós somos uma história. A gente vê uma fotografia hoje da Marina Alva e diz assim, uau, que mulher linda, que mulher inteligente, que livro incrível. Ela tem um projeto enorme com mulheres. Ela é uma autoridade no YouTube conduzindo mulheres pra encontrarem a sua essência, o seu valor próprio, e ter uma vida congruente com quem sabe qual é o seu valor. Mas a gente tá vendo uma fotografia. A gente não tá vendo uma história. Eu gosto de dizer quando as pessoas dizem, ah, Camila, você é isso, isso. Calma, você tá vendo só uma fotografia num instante. Você não conhece a história por trás disso. E é exatamente essa história que nos capacitou, né? Que nos habilitou a viver o que a gente vive hoje. Exato. E eu acho que é sobre isso que a gente podia conversar hoje, né, amiga? A gente tava batendo um papo aqui. E eu queria que, assim, a gente fez uma timeline com a Marina Alva, pontos estratégicos da história dela que fizeram com que construísse essa mulher que hoje vive caminhando sobre a identidade real dada por Deus que ela carrega. E que encontrou um propósito nobre e um propósito lindo. A vida dela hoje tem muito significado e muito sentido pra ela. Na verdade, o coração dela, quando você for estudar o currículo dela, sabe que ela sempre queimou por ajudar a pessoa. Vocês vão entender um pouquinho mais. E, amiga, então, assim, se você pudesse olhar pra sua vida, né, assim, qual foi o primeiro grande marco que você entende que começou a construir a Marina Alva que você é hoje? Então, que nem você falou, tem toda uma história por trás, né? Se eu for começar, é, tipo, é na infância mesmo, né, que começou. Porque foi a partir das dores, né? Aquela questão que a gente tava falando. Muitos vêm por amor, outros pela dor. E eu, infelizmente, desde muito cedo, experimentei muita dor de uma família completamente desfuncional. Meus pais brigavam muito. Eles eram muitos gritos, assim, muitas brigas, discussões. Não tinha agressão física, mas a verbal era terrível, assim. E muitas separações. Separa e volta, separa e volta. E, como eu sou a caçula, única menina, minha mãe me levava junto. Então, ela me levava, me deixava na casa de uma tia, na casa da avó, na casa de não sei quem. E aí eu tinha que mudar de colégio, tudo. Uma criança já chega insegura no primeiro dia de aula, no começo do ano, né? Tipo, quem serão meus coleguinhas? Imagina eu, várias vezes por ano, ter que mudar de colégio, chegar num mês qualquer lá em outra cidade. Então, assim, não tinha essa estabilidade. Aí, de repente, ela voltava com meu pai, a gente voltava pra casa e separava de novo. Então, assim, muito instável. E eu lembro que eu via minhas amiguinhas tendo uma família normal. Então, eu não tinha senso de pertencimento nenhum. Porque, às vezes, minha mãe me deixava na casa de alguém lá e eu não a via. Eu não sabia pra onde ela tinha ido, não via meu pai. Então, eu sozinha. E eu lembro que, uma vez, eu olhei pro céu e eu era criança e eu perguntei, Deus, por que você me fez nascer nessa família? Eu queria tanto ter uma família normal, uma família, né? E, enfim, além de tudo isso, eu havia... Você tinha quantos anos, amiga, mais ou menos, quando isso acontecia? Quando começaram as separações, eu tinha seis aninhos. Aí, isso foi até os doze anos. Sabe? E aí, isso tudo... Mas as brigas sempre aconteceram. Desde que eu era pequenininha, sempre muito, muito tóxico, sabe? O relacionamento deles. Então, e eu ouvia muitas palavras negativas também que distorceram totalmente minha autoimagem. Assim, você é sem jeito, você é completamente desengonçada, você parece um menino, você não sei o quê, por quê? Meus pais queriam muito ter uma menina. E eles tiveram três meninos. Eles foram tentando, vieram três meninos. E aí, eles tentaram... Aí, eu vim na quarta. Daí, fechou a fábrica, né? Só que existe a criança real e a criança ideal. Então, quando os pais estão grávidos, eles idealizam como que vai ser aquela criança. E eu nasci, tipo, completamente diferente do ideal, que a minha mãe queria ter uma menina, toda feminina, com lacinho, com não sei o que lá. E, como eu só tinha irmãos homens, eu era um moleque. Eu vivia subindo em árvore, me arrebentando, brincando de carrinho de rolimã, de soldadinho, de não sei o quê. E eu apanhava, apanhava muito. Eu apanhei muito durante a minha infância. Muito, muito mesmo. Porque ela queria que eu fosse... Então, assim, eu escutei palavras muito negativas. Então, eu me achava feia, eu me achava inadequada. Tipo assim, você só fala besteira, essas coisas. Então, eu tinha medo de abrir a boca, de falar alguma coisa, porque, não, o que eu só falo é besteira. O foco sempre era mãe? Meu pai era muito passivo. Meu pai era assim, de não dar limite, de falar nada, entendeu? Ele e a minha mãe era mais... A minha mãe, ela era bipolar, mas, naquela época, a gente nem sonhava que isso existia. Nós só fomos descobrir depois que eu já era adulta, que ela começou a tomar medicamentos, tudo. Então, às vezes, assim, do nada eu apanhava. Eu não sabia o que eu tinha feito, eu só sei que eu estava apanhando. Então, imagina a confusão que era a minha mente, né? E aí, quando eu tinha 12 anos, eu estava no colégio, meu apelido era a Garça, porque eu era muito uma grisela. Então, eu tinha as pernas compridas, fininhas. Garça é aquele passarinho, sabe? De perna fina. Então, assim, sofri um certo bullying. E aí, um dia, uns olheiros foram no colégio procurar modelos. Eu tinha 12 aninhos. E aí, eles me escolheram, né? E daí eu falei, tipo, eu fiquei assim, eu? Porque eu me achava feia, inadequada, totalmente sem jeito, desengonçada, que eram as palavras que eu ouvia, né? E daí eu falei, será que eles escolheram certo? Mas, no fundo, eu fiquei feliz. Eu falei, puxa, mas, tipo, tá. Aí, cheguei em casa e contei, né, para os meus pais. Aí, minha mãe achou superlegal. Ela, sim, sim, vai, aceita. Tipo, finalmente vai ser feminina, né? Vai ser aquilo que ela... Vai virar a minha princesinha. É, isso. Daí, não, vai, dela me deu a maior força, tudo. Daí, foi quando eu desfilei pela primeira vez, aos 12 anos, e me apaixonei, assim. Eu amei. E daí eu lembro que, quando chegou o meu book, eu fui olhar as fotos, daí eu olhava as fotos, daí eu falava, mas eu não sou como eu pensava, eu sou bonita. Porque eu não me via, assim. E aí, olhando o book lá, maquiada, tudo, eu falei, mas eu sou bonita. Daí eu lembro que eu não via a hora de chegar do colégio para me debruçar sobre aquelas fotos e ficar olhando, por causa da distorção de imagem que eu tinha de mim mesma. Enfim, aí, com os mesmos 12 anos, sempre as iniciativas de separação foram da minha mãe. E o meu pai, com 12 anos, ele falou assim, agora é eu que não quero mais. Agora chega. E, assim, ele tomou a decisão, e é uma vez, e aí ele perguntou se eu queria morar com ele. Eu falei, sim, eu quero, porque era mais estável, assim. E aí, quando eu tinha 12 anos, o meu pai decidiu se separar. Sempre as iniciativas foram pela minha mãe, das separações, e dessa vez meu pai decidiu, foi uma vez só. E aí ele perguntou se eu queria morar com ele. Eu falei, sim, eu quero, porque era mais estável. Meu pai era muito quieto, assim. Minha mãe brigava tudo, e meu pai ficava meio que quieto, sabe? E eu fui morar com o meu pai, continuei com os desfiles, fazendo propaganda na televisão, porque naquela época não existia internet e tudo. E aí, só que assim, meu pai, ele era uma pessoa extremamente passiva, uma pessoa boa, mas passiva. Minha mãe também era uma pessoa boa, ela só tinha essa disfunção, esse desequilíbrio, né? E ele... Então, assim, ele não colocava limites. E eu saía, tipo, pai, eu vou dormir na casa da fulana, da fulaninha, da minha amiguinha, não sei o que lá. Ele, ah, tá bom. Ele nunca, tipo, ligou pra saber se eu tava lá mesmo, né? E meus irmãos também foram morar com o meu pai. Posso fazer uma pergunta? Quando você disse, assim, ó, ele era uma pessoa muito boa, mas ele não colocava limites. Você consegue perceber, eu sei o que significa, acho que você também já sabe, que existe uma leitura emocional pra o jovem, pra criança, de um pai que não coloca limites, né? Total. Não me senti amada. É isso. Não me ama, não coloca limites. É isso. Eu fiz questão de interromper, porque tem muitas pessoas que dizem assim, ah, eu tenho tanto medo, Camila, de ser firme com meus filhos e me sentir amados. É exatamente o inverso. O oposto. Os filhos clamam por limite, eles clamam por não, eles clamam por saber que alguém que não é ele está no controle. Alguém se importa. Deixa chorar, que em casa eu digo assim, olha, desculpa, não tenho medo de choro, não tenho medo de cara feia, e ela tem hora pra começar e pra terminar, porque quem manda somos nós, e enquanto viver sobre o nosso cuidado, é a minha responsabilidade de lhe fazer feliz. Então, pra você ser feliz, você precisa saber que você é amada e que eu me importo com você, e o não vai fazer parte. Então, eu só quis fazer esse parênteses pra que as pessoas entendam. Mas muito interessante esse parênteses, Camila, porque hoje eu vejo os pais, gente, não colocando limite nenhum nos filhos, deixando fazer o que quer. Tem filho que bate na cara do pai e da mãe, e eles têm medo de pôr limite, se o meu filho me odiar, e não. Vai me odiar. E se é adolescente, ele pode até falar, eu te odeio, porque todos os meus amigos, os pais deixaram, todo mundo tá indo, não sei o quê. Mas lá na frente, ele vai entender que ele foi amado, alguém colocou limite. É isso. Porque eu via os meus tios falando pras minhas primas, não, você não vai. Ou, às vezes, o pai das minhas amiguinhas, não, você não vai. E eu não tinha, eu podia fazer o que eu quisesse a hora que eu quisesse sair e chegar a hora que eu quisesse. Uma pré-adolescente. É isso, gente. É isso. Então, assim, acho que a primeira mensagem que a gente tem que fazer é o seguinte, olha, limite é demonstração de amor. Dizer não é demonstração de amor. Deixa. Faz parte do processo. Essa frustração faz parte da vida. Ele, na verdade, ele precisa viver essa frustração, não só pra saber que ele é amado por você, como ele precisa viver essa frustração pra ele saber que a vida vai apresentar frustrações e ele tem estrutura emocional quem sabe se lidar com a frustração, né? Isso, exatamente. Então, na verdade, seu filho vai lhe odiar muito no futuro se ele não receber limite. Exatamente. Porque ele vai levar muitos não da vida. E aí, se ele não leva não dos pais, ele não vai ter estrutura emocional nenhuma pra aquele não que a vida vai dar. É isso, amiga. É desse jeito. E o outro, já que eu interrompi, o outro parêntese, né, que veio muito forte no meu coração, quando você disse assim, olha, eu me achava inadequada, era chamada de garça, né? Fazia um bulo na escola porque eu era muito alta, muito magra. Me achava inadequada. Minha mãe me achava pouco feminina. E precisei de um olhar de fora pra reconhecer. E eu queria chamar a atenção porque tudo que ela percebia como inadequação nela era exatamente o ponto de atração que alguém olhou na beleza dela. Então, assim, todas as vezes que nós não reconhecemos o nosso valor, não necessariamente nas suas características físicas, mas nas suas características mesmo de alma, de identidade, no seu valor, no seu olhar, na sua generosidade, na sua humildade, ou não, né, no seu orgulho, independente de qual seja a manifestação, muitas vezes o que você deprecia é exatamente o teu ponto forte. Exato. Quantas vezes eu vejo pessoas chegarem pra mim e falam de forma tão pejorativa de uma característica sua e é exatamente o que o outro enxerga como uma grande virtude, um grande diferencial, né? Mas isso é o poder destruidor das lentes sujas da identidade. Isso. A distorção da autoimagem, né? É, eu só queria dar essa ênfase nesses dois pontos, mas vamos continuar. E aí você falou com seu pai, liberdade pra fazer o que quisesse. Liberdade total. Meu pai também, ele era bem festeiro, assim, então, eu lembro que sempre vinham uns amigos da Itália lá, amigos dele, ele era italiano, né? Então, e ele sempre pra festa, pra balada, pra não sei o quê. Então, às vezes, quando eu chegava cedo em casa, porque eu chegava cinco da manhã, meu pai ainda não tava em casa. Então, assim, eu não tinha limite pra nada. Eu falava que eu ia dormir fora, a gente ia pras baladas, eu comecei a beber muito cedo, com treze aninhos eu já tava bebendo, bebendo mesmo, assim. E aí, com quatorze anos, eu fui na casa de umas amigas, de uma amiga minha, que, na verdade, os pais foram passar uns dias na praia, então, a casa ficou só pros adolescentes. Imagina, uma casa só pra... Sem nenhum adulto. Sem nenhum adulto pra tomar conta, só adolescentes. Eu cheguei lá, daí eu vi essa minha amiga que era dona da casa, mais uma outra menina que eu não conhecia, que tava lá, que a gente ia fazer o esquenta na casa dela pra depois ir pra uma festa, cheirando um pó branco num prato, com um canudinho feito de dólar, assim, cheirando aquele pó, daí eu olhei aquilo e falei, o que que é isso? E daí elas me olharam, assim, riram e falaram... Com quem disse assim, que ia ter esse, né? É, eu falei, que, tipo, nunca tinha visto, delas deram risada e falaram, ué, cocaína? Quer? E daí eu falei, cocaína em pó? Porque falava, vou cheirar a cocaína, eu imaginava que era um perfume que você abria, cheirava e ficava doida muito, tipo, eu não tinha noção. Não, mas cocaína em pó, daí que elas riram de mim, né? E daí eu falei, nossa, que tosca que eu sou, é, tipo... E daí tá, eu, não, 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 obrigada, obrigada. Eu morria de medo, né? De drogas, porque isso eu sempre ouvia falar, porque droga mata, porque droga não sei o quê. E aquele dia, tá, a gente foi pra festa, tudo, eu só bebi, não usei. Algumas outras vezes me ofereceram e eu sempre, não, 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 não. Só que como eu tinha essa questão de não pertencimento muito grande... Junto da família. Junto da família, eu já não me sentia pertencente a uma família. Eu fui morar com meu pai, eu passava, sei lá, tipo, quase um ano sem ver a minha mãe. Nessa idade, quando eu menstruei, eu tava com uma mulher que cuidava de mim, tipo assim, né? Então, assim, era sozinha, era sozinha, largada, assim, tipo assim, eu estudava porque eu queria estudar, mas não tinha ninguém, tipo, ó, acorda, tá na hora de ir pra escola, deixa eu ver se você fez tua tarefa, você não sei o quê, não tinha isso, entendeu? Então, era por mim mesmo, assim, eu gostava de estudar, eu tirava notas altíssimas, assim, era super inteligente e, enfim, era uma autorresponsabilidade que eu tinha que não sei de onde. E aí, aí eu comecei a me sentir, tipo, é careta, lá eles falam careta, né? Mas é careta, mas é medrosa, mas é não sei o quê. E um dia o menininho que eu gostava, tava junto. Usando. Usando também. E aí, me ofereceram de novo, quer a Mari? E eu falei, nossa, agora eu vou, né? Tipo, eu queria fazer parte daquela turma, eu queria me sentir pertencente. E eu falei, tá bom, então, mas só um pouquinho. E o meu coraçãozinho, assim, a mil. E eu falei, agora eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Tinha certeza que eu ia morrer. Tanto medo, sabe? Aí eles arrumaram a carreira, eu falei, não, tira mais, deixa só um pouquinho. E o coração, assim, quase saindo pela boca, aí, cheirei a primeira carreira, fiquei esperando. Eu vou morrer, o que vai acontecer? Dei, nossa, veio uma sensação boa, assim, uma sensação, assim, tipo, de superioridade, sabe? Então, aqueles complexos de inferioridade que eu tinha, como se eles desaparecessem, aquele vazio, porque eu tinha um vazio muito grande aqui. E mesmo, assim, sendo uma menina cobiçada pelos meninos, eu ganhava muitas flores, bombons, não sei o que lá, eu ainda não conseguia me ver, assim, sabe? E algumas pessoas falavam, nossa, como você é delicada, como tua voz é delicada. E eu achava que estavam, tipo, zoando com a minha cara, porque eu escutei, desde pequenininha, exatamente o oposto. Você parece um homem, você parece um menino, você é toda desengonçada, desajeitada, você não tem jeito, você não sei o que. Então, assim, ainda estava muito forte ali, aquelas crenças. Então, eu achava que a pessoa estava zoando. Eu, delicada, eu com uma voz delicada, não conseguia me ver assim mesmo. Enfim, eu cheirei, e aquilo ali me tornou uma pessoa falante. Nossa, e daí eu conversava, e a gente saiu, e eu dançava, não sei o que lá. Aí, quando estava passando o efeito, eu falei, meu, eu quero mais daquele negócio. Eu quero mais, eu quero mais. Então, eu já viciei na primeira carreira. E dali eu não parei. Até que... Mari, assim, é muito louco. E eu acho que o maior objetivo desse podcast é que funcione não só como trazendo esperança para quem está vivendo uma situação desafiadora, a gente vai chegar lá, mas como trazendo alerta, e consciência, lucidez, porque essa foi a história da Mari, eu tive a minha e você teve a sua. E independente de qual foram as histórias, qual foi a narrativa, qual foram as experiências do passado, nós sempre nos perdemos, toda e qualquer disfunção que existe na nossa vida vem da combinação das nossas experiências. E, assim, muito forte quando você diz que o buraco que existia na sua identidade por pertencer a uma família, gente, o ser humano, todo e qualquer ser humano todo, independente da cultura, da raça, da região, do país, todo ser humano para ter saúde emocional, ele precisa se sentir amado, se sentir pertencente ao núcleo onde ele vive e se sentir importante. Quanto mais experiências acumuladas ao longo da vida, principalmente da infância, dos 0 aos 12 anos, porque me chamou a atenção quando você disse que o divórcio foi até os 12, que dos 6 aos 12 foi a época em que você ficava indo e vindo e que você não sabia aonde pertencia, não conseguia pertencer a um núcleo, não conseguia pertencer à casa do pai, não conseguia pertencer na casa dos outros, e tudo que o ser humano precisa se sentir pertencente, e além de quando, quanto mais memórias de amor, quanto mais memórias de importância, quanto mais memórias de pertencimento, mais saúde emocional, mais fortaleza emocional, e essa fortaleza vem de quê? Essa fortaleza vem de uma identidade forte, ou seja, quem é amado tem valor, quem pertence a alguém tem valor, quem é importante tem valor, e o inverso é verdadeiro. Então, eu estou querendo bater nessa tecla, porque, e você frisou muitas vezes aqui também que existiam muitas palavras de invalidação, de desqualificação, e a outra maior forma de destruir a identidade de um ser humano são as palavras de acusação, de culpa ou de invalidação. Todas as vezes que eu lanço sobre alguém, sobre os meus filhos, para que você possa identificar o que você tem feito com os seus filhos ou o que você ouviu na sua casa, há adjetivos que diminuem a qualidade da capacidade dele de fazer algo, que diminuem o valor dele para o mundo e para as pessoas, que diminuem a importância dele no mundo, eu estou destruindo, e não tem outro caminho, pessoas com identidade destruídas, elas de alguma forma na vida vão encontrar uma forma de viver essa disfunção. Eu vivi no orgulho que entrou no meu coração que adulterou muitas coisas do meu caráter, a Mari entrou para um outro caminho, então, chamando a atenção, e aí a primeira pergunta poderosa para quem está nos assistindo, quais foram as suas experiências e qual é a consequência que ela tem na sua vida hoje? E a segunda coisa, se você tem pessoas que são ligadas a você, se você tem crianças com você, quais são as palavras que estão saindo da sua boca para essas crianças e quais são as experiências que você está fazendo com que elas vivam e qual é o significado que essa criança está dando, ela é importante para você ou ela não é importante? Ela está sendo abandonada horas e horas sozinha dentro de um quarto, num tablet, num celular, bolando, você até leva ela para os seus programas, mas está assim, o programa Mesa do Adulto e as crianças sentadas ao redor com o tabletzinho, o celular na mão. Para não ter que ter trabalho com a criança. Trabalho, deixa eu delegar isso para o YouTube. muitas pessoas estão tratando de forma normal o que é comum, porém destruidor. Então, escuta o resto dessa história para você entender as consequências de uma identidade que, de alguma forma, foi suja pelas experiências da vida. Total. E além de quem tem crianças, quem hoje é adulto e passou por isso, como restaurar essa identidade? Eu acho que esse é o grande foco da nossa conversa hoje. É, porque não é, tipo, assim, né? Não, amiga, é um processo. É um processo e dói. É um processo e dói, e dói. Mas dói mais ainda não viver o processo. Com certeza. E aí, amiga, você disse que na primeira experiência já vestiu. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí, tipo, tudo eu fazia com cocaína. Eu desfilava, eu fazia comercial, tudo com cocaína. Porque ela tirava dentro de você uma versão extraordinária. tipo assim, vinha de pessoa super poderosa, você se sente poderosa, capaz de tudo, sabe? Tanto que tem pessoas que chegam a se matar, por exemplo, se jogar de um prédio, porque ela já está num nível que usa tanto que ela acha que ela pode tudo, eu vou voar, eu vou... É, então, assim, o complexo de inferioridade desaparecia. como é que você conseguia essa droga? Não sei por que eu fiz no meu coração de perguntar isso. Como é que você conseguia? Eu morava em Foz do Iguaçu, que é fronteira com Paraguai e Argentina. Então, ali é cruzamento, passagem de drogas, de armas, de tudo, então era muito fácil conseguir. E aí você comprava? É. Com o dinheiro do seu trabalho? No começo, no começo a gente, tipo, é sempre assim, no começo você ganha até viciar, né? Então, meus amigos... Começa alguém te impraga, depois você paga quem te pagou, né? Exato, você sempre... E as festas que a gente fazia, tipo assim, às vezes iam alguns traficantes que estavam ali para vender, né? Porque eram filhos de médicos, de empresários, de não sei o quê, inclusive alguns amigos meus já estão mortos, né? Morreram. E era para eu estar também, se não fosse Deus. E aí eu gostei, eu queria mais e mais e mais, daí já experimentei, daí fui para maconha, fui para cada vez mais uísque. E, por exemplo, assim, a cocaína, você pode tomar um litro de uísque inteiro e você cheira, você não cai. Ela não te deixa derrubar. E não desce nada, assim, nem um suco de laranja, era só álcool. Tipo, uma coisa chamando a outra, não abismo chamando a outro abismo. Então, eu ia para a academia duas vezes por dia, que eu malhava para manter o corpo, só que com cocaína. Porque a cocaína te dá uma energia, uma energia, assim, pré-treino, pensa num pré-treino power, assim, muito além. Então, eu ia, malhava, 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 ia no banheiro, baixava a tampa do vaso, batia umas carreiras, cheirava, voltava, treinava, treinava, às vezes a tarde ia de novo para a academia e a academia. Então, assim, eu mantinha o corpo, a minha mãe tinha a aparência, a minha família, tipo, nem desconfiava, né? Imagina, meu pai nem, pai, eu vou dormir na casa da fulana. Ah, tá bom. O que? A gente ia cheirar a noite inteira, beber, festar, entende? Então, eu chegava em casa no outro dia, ele nem perguntava, nada, assim, tranquilo, entendeu? E seus irmãos mais velhos? Eles estavam na fase de começar a namorar, de namorar, de cuidar da vida deles também, trabalhar, tudo. Então, tipo, não era a responsabilidade deles, né? Cada um cuidando da sua vida, né? E o que eu tinha era o meu pai, mas o meu pai estava cuidando da vida dele também. Minha mãe, eu ficava sem ver, muito, muito tempo, depois ela casou de novo, então, aí que eu não havia mesmo, né? E aí, tá, os anos foram passando, eu fui me afundando cada vez mais, e a cocaína no começo te dá muito prazer, muito prazer, preenche os complexos, preenche tudo, só que depois, com o passar dos anos, você começa a ficar paranoico, e a angústia que dá na hora que está passando o efeito, é o inferno na Terra. Eu já tive depressão, mas, assim, nem se compara com uma depressão, é a coisa mais horrível, por isso tem gente que se mata também. Só que se você, aí tem gente que continua cheirando pra não ter que passar por esse processo, né? De dar aquela parada, aquela pausa, e aí pode ter overdose, que eu tive início de overdose, graças a Deus, tipo, que não aconteceu o pior. Então, a pessoa continua cheirando, ela para e passa por aquela dor, e aí você começa a ter paranoias, já não é mais aquele prazer de antes, você olha pra uma luzinha, você vê a polícia, você vê coisas, você tem alucinações. Então, é horrível. E aí chegou um ponto que eu estava num estado deplorável, assim, aí foi quando eu reprovei pela primeira vez, que aí foi um baque pra mim, porque pra mim, apesar de tudo, estudar era muito importante. E também, eu cheirava também pra fazer prova, porque ela te deixa inteligente na hora, acelera o teu cérebro, então você lembra das coisas e tal, depois você fica burro pra caramba, a hora que passa o efeito, né? Então, assim, ele faz um processo de acelerar depois de ao contrário, o efeito rebote. E aí eu reprovei, daí aquilo foi um baque, e eu não estava feliz, nada mais me deixava feliz. E eu lembro que tinha uma bíblia na minha casa, mas ninguém lia, né? Aquele que deixa aberto lá no Salmo 91, que está amarelo já, porque ninguém lê. E eu peguei essa bíblia e dobrei o joelho na frente dela e falei, Deus, muda a minha vida. E eu não conhecia nada de Deus, assim. Você sozinha e a bíblia aberta em casa. É, daí eu falei assim, Deus, muda a minha vida. E tinha uma menina que havia estudado comigo há um tempo atrás, que ela tinha se convertido. E às vezes ela me encontrava no shopping, em algum lugar, e eu muito louca, muito louca. Ela falava, Mari, sabia que Jesus te ama muito e que ele tem um propósito muito grande com a tua vida? E eu falava, ah, tá bom, tá bom. Adolescente, né? Que coisa mais careta falar de Jesus. E ela me encontrava sempre, ela não desistia. Mari, sabia que Jesus te ama e que ele tem um propósito muito grande com a tua vida? Ele não quer te ver nessa vida desse jeito. e ela me convidava pra ir na igreja. E eu, tá bom, Ana, tá bom. Onde eu vou? Onde eu vou? Sabe? Mas eu, ai, que menina chata. Quando eu via ela, eu tentava sumir porque eu sabia que ela vinha falar de Jesus. E aí eu fiz essa oração pra Deus, né? Tipo, muda a minha vida. Porque eu tentei parar com a cocaína, só que eu não conseguia. Porque aí eu ia pras festas, começava a beber e aí depois que bebia, já era. Daí, nossa, daí vinha aquela vontade louca de cheirar tudo. E eu não tinha medo de nada, assim. Então, teve um colega que foi com o carro zero da mãe na favela pra comprar droga. E o traficante falou, eu quero o teu carro. E ele falou, eu não vou dar. Mataram ele, né? Deram muitos tiros. Aí teve outro também, filho de um médico lá que também mataram. Então, assim, e eu não tinha medo. Porque, às vezes, no meio da madrugada, olha se não é Deus, assim, sabe? No meio da madrugada acabava a droga e daí todo mundo ficava na fissura. Fissura é aquela loucura, eu quero mais, quero mais. E daí eu falava, gente, me deixa na JK que eu desço lá. Mário, você é louca, não sei o quê. Daí eu falei, vocês que são medrosos, me deixa ali que eu vou descer lá. E aí eles me deixavam Na JK era o ponto de venda. É, que era lá pra baixo na favela, a casa dos traficantes, né? E daí eles me deixavam de carro ali e ficavam dando volta. Ficavam dando volta pra esperar eu subir. E eu ia, imagina, um cabelão aqui, só com topzinho, barriga de fora. Descia, ia lá de madrugada, acordava o traficante, às vezes ele estava acordado. Imagina, se ele estivesse cheirando alguma coisa, se eu tinha uma alucinação, podia me matar, dar um tiro, estuprar, qualquer coisa. Nunca Deus permitiu que tocasse num fio do meu cabelo. Num fio do meu cabelo, nada, nada assim. E aí eu voltava, subia, eles estavam dando volta e me pegavam. Eu falei, tá vendo? Vocês são medrosos e tal. E Deus dando muito livramento. E eu tinha tido uma experiência com Jesus com oito aninhos, que num desse separa e volta da minha mãe, ela me deixou na casa de uma tia, essa tia tinha se convertido, então ela me levou pra igreja. Então com oito aninhos, não sabia nada direito, mas eu lembro que eu levantei a mãozinha aceitando Jesus. Então lá já tinha uma marca. Já tinha uma marca. E aí depois minha mãe, quando ela soube, meu Deus, que a minha tia me levou na igreja evangélica, ela me arrancou de lá, falou assim, você pode ser o que você quiser, menos crente. tipo, ela tinha horror de crente. Depois ela se converteu, né? quando eu era adulta já. Daí ela, nossa, virou outra pessoa. E, enfim, aí eu fiz essa oração, pedi pra Deus, e um dia eu fui no show dos Mamonas Assassinas, não sei se você lembra. Sim, demais. Demais. E aí eu fui no show, assim, eu amava, eles adoravam. Cheguei lá, uma angústia, uma angústia, uma angústia, uma angústia, que eu não sabia explicar aquela angústia. E aí a galera, todo mundo fumando, cheirando, bebendo, não sei o que, e eu não conseguia. A angústia era tão grande que eu não conseguia assistir o show. Depois que você pediu que Deus mudasse a sua vida. É. Teve um episódio na sua casa, você dobrou os joelhos, disse, Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida, que eu não aguento mais. Porque eu não conseguia parar sozinha, eu tentei, mas eu não conseguia. E aí eu fui nesse show, cheguei lá, uma angústia, mas uma angústia, uma angústia que inexplicável. E aí eu pegava, ia lá fora e sentava no meio fio. Aí a galera vinha lá, mas o que foi, Mari? Daí eu falei, eu não sei, eu só sei que estou com angústia muito grande. Ah, para de besteira, vem, vamos assistir o show. Eu voltava, aquela angústia, e aí a galera cheirando, fumando, deu, meu, não quero, não quero. Dei uma bolinha, tipo, fumar um pouquinho de maconha, assim, falei, não quero, estava descendo. Era uma angústia assim, inexplicável. E aí eu andava de joga, sabe aquelas motinhas, tipo, vespa? Aí quando terminou o show, eu e uma amiga que estava na garupa, a gente foi para uma balada. Tipo, ah, agora vamos para uma balada. E aí fomos, que era no centro da cidade, e aí chegou no semáforo, semáforo aberto, eu esperando para abrir, só que aí uma escânia no centro da cidade, num sábado, à noite, tipo, que nem podia passar ali, caminhão, né? Aí minha amiga só, tipo, gritou assim, Mari o caminhão! Daí quando eu olhei, aquela escânia vindo com tudo para cima da gente. E eu estava lúcida, porque eu não conseguia usar nada. E eu só usei essa perna aqui para jogar a gente para o lado, para salvar o nosso corpo, porque senão ela veio com tudo, assim, passando por cima da calçada, furando o sinal, para salvar o nosso corpo. Aí minha amiga caiu lá, só que o meu pé e a perna esquerda ficaram, né? E aí a roda do caminhão pegou, rasgou o pé, ficou pendurado só pelo tendão do calcanhar. Uau! E fratura exposta, então eu caí ali. Mari, você tinha quantos anos? 18. Aí eu vi todos os ossos para fora, os tendões, tudo arrebentado, né? A perna para o outro lado, assim, quebrou tudo. E aquele sangue se espalhando pelo asfalto e eu gritando com todas as forças. E aí foi juntando aquela multidão até que um rapaz foi abrindo o caminho, lá me pegou no colo, o outro pegou meu pé, colocou dentro do carro. E eu segurando naquele negocinho e gritando, 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 com pânico, assim. E eu lembro que ele tinha jornal no tapete do carro e eu só lembro do sangue subindo e cobrindo o jornal. E eu gritando, gritando, gritando e o pé caído, né? Imagina, só pelo tendão do calcanhar pendurado. E aí o sangue subindo, assim, no carro, aí ele me levou para o hospital e para Deus mostrar que é Deus justamente quem estava de plantão, aquele dia era o médico mais açougueiro que tinha na cidade. Que tinha que ser ele, tá, amiga? Tinha que ser. Tinha que ser ele, porque se fosse um de elite, não ia funcionar, não. Tinha que ser um bravo. E assim, ele já é falecido, né? Mas todo mundo falava, tipo assim, se alguém chegasse lá com um arranhão, o cara amputava para não ter trabalho. Imagina, um pé caído. E aí nisso veio a minha família, tal, meus irmãos, cunhada, tudo. E aí o médico, eu ouvi o médico falando, ó, não tem o que fazer, vai ter que amputar? Tá caído o pé dela? Tipo, é só puxar que sai? É um tendão? E aí, nesse momento, eu lembrei daquelas palavras, Jesus te ama muito e tem um propósito muito grande com a tua vida. E foi quando eu falei assim, Deus, se você existe, se você realmente tem um propósito com a minha vida, não deixa amputar o meu pé que eu prometo que eu vou parar com tudo e vou te servir. Vocês estão entendendo que ela teve essa conversa com Deus no hospital, na ameaça de ter que amputar a perna? Ela fez uma promessa para Deus, uma prova de Deus, né? Sim. Ela disse, se você existe... Não deixa amputar que eu vou parar com tudo, com as drogas e vou te servir. E vou te servir. Uau. Aí, os primeiros dias, eu não lembro, porque eu estava, a base de morfina, de todas aquelas coisas, né? Então, eu não lembro dos primeiros dias, assim, eu lembro que eu tinha alucinações por causa dos remédios, tudo, né? E eu só sei que quando eu acordei no quarto, eu olhei assim, a primeira coisa, meu pé estava lá, todo enfaixado, engessado, até a coxa aqui em cima, até aqui em cima engessado, e o pé, envolto em faixas, com a tala segurando embaixo. Então, eu olhei, eu estava com o pé. Aí, eu fazia constantemente cirurgias, cada três dias, ia fazer uma cirurgia, o total foram treze cirurgias. E aí, tá, voltava do centro cirúrgico. E aí, um dia, meu quarto cheio, a galera ia lá, meus amigos, tudo com mochila, ia todo mundo, queria dormir comigo, ficar comigo com mochila, cheia de bebida, e levavam droga também. Para eles, era parceria, estamos contigo, estamos contigo, não vamos te abandonar, a gente está contigo, de queridos, que eles faziam, era o melhor deles. Aí, eu lembro, e daí nisso, minha mãe se converteu, minha mãe virou uma mulher de Deus, vivia na igreja, orando pela minha vida. Nessa época, sua mãe veio cuidar de você? É, sim, ela ia no hospital, com o meu padrasto, só que eu não queria que ela ficasse comigo, eu queria que os meus amigos ficassem, porque eu não tinha essa atenção, esse vínculo com ela. E aí, um dia, meu pé melhorando, melhorando, eu já estava me achando, acho que, sei lá, uns 15 dias que eu estava internada, daí eu falei para uma amiga minha, eu falei, meu, eu estou louca de vontade de fumar um baseado, e me esqueci da promessa que eu fiz para Deus, afinal, meu pé estava melhorando, que o ser humano tenha, às vezes, essa mania de, quando está com a corda no pescoço, ai Deus, não sei o que lá, e Salomão fala, ai, de quem faz um voto e não cumpre, e se você faz, cumpra, nem que você se ferra, você fez o voto cumpra, então, fazia uns 15 dias, aí o que acontecia, minha amiga, porque só um que podia dormir, então ela ficava para dormir, arrastava a minha cama perto da janela, trancava a porta do meu quarto, eu fiquei em um quarto grande sozinha, daí tinha aquelas telinhas assim, para insetos, ai ela enchia de perfume o quarto, Gabriela Sabatini, eu lembro até o perfume, enchia o quarto de perfume, só que eu fumava mesclado, mesclado é o que? É maconha com cocaína, eu tinha medo de cheirar, então eu misturava cocaína na maconha, e fumava ali na janela, para os enfermeiros não sentirem o cheiro, e ai ficava doidona lá com ela, conversando, tudo, ai um dia eu fui para o centro cirúrgico, como de costume, tinha que fazer cirurgias, e ai, beleza, voltei, o médico foi a tarde, que minha mãe estava lá nessa tarde, e essa minha amiga, que a galera começava a chegar mais no final do dia, e ai o médico falou assim, olha, eu tenho uma notícia para dar para a senhora, para dar para vocês, e não é nada boa, e o pé dela pegou a infecção, e vai ter que amputar, a opção, a melhor opção é amputar o mais rapidamente, porque senão essa infecção vai aumentando, e tem que amputar, pode perder, é, uma parte maior, e eu sabia exatamente o que era uma infecção, porque um amigo meu, há uns dois anos atrás, que era jogador de basquete, coisa mais linda assim, ele bateu de frente com uma árvore de moto, ai perdeu uma parte da perna, pegou a infecção, teve que amputar uma parte maior, então eu sabia, ai eu entrei em desespero, eu, a minha mãe, e um rapaz que desfilava comigo, que não usava droga, tinha levado uma bíblia para mim, e a bíblia estava do lado da, no armáriozinho assim, do lado da cama, e ai a gente entrou em desespero, e minha mãe, não doutor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, amputar a perna dela, não, não sei o que, os médicos falaram, não tem, tem que ser urgente, antes que aumente essa infecção, vai ter que amputar uma parte maior, então eu tinha que ir para o outro dia, para o centro cirúrgico, e ali eu chorando, minha amiga também, minha mãe também desesperada, no criado mudo, ela cai aberta, sem ninguém tocar, e daí todo mundo olhou assim, e eu falei para minha mãe, mãe, junta na página que está, não tira da página que está, que eu sei que é Deus querendo falar comigo, e ai, quando eu juntei a bíblia, eu levei mais uma cajadada de Deus, assim, sabe, falando que o pacto da moradia dos mortos, te foi revelado, apresenta a Deus oferendas dignas, ou seja, você promete, prometeu e não cumpra, cumpra com o que você prometeu, porque se você continuar, o caminho é a morte, não sei o que, mas levei assim uma, e eu entendi na hora, veio o entendimento na hora, e Deus falou assim, Deus me perdoa, e coloquei a mão em cima da bíblia, a bíblia fala que não é certo jurar, mas eu não sabia, eu fiz com a intenção que eu tinha, com o conhecimento, e eu falei assim, Deus, me dá mais uma chance, que eu prometo que eu vou parar com tudo, e eu vou te servir, me dá mais uma chance, por favor. Gente, o nosso Deus é muito lindo. Ele é lindo, é demais, desculpa amiga, é porque eu escuto uma história dessa, é impossível não perceber, mas vai, termina essa parte, depois eu falo o que está aqui no meu coração. Eu estou falando para caramba aqui, mas é para você, o podcast é para você. Pode me cortar, se eu estiver falando demais aqui. Não, de jeito nenhum, eu estou amando, estou aprendendo muito. Aí eu falei, me dá mais uma chance, por favor, eu prometo que eu paro com tudo, e daí minha amiga, como ela sabia que eu era mais louca da turma, não tinha medo de nada, eu, né, daí ela falou assim, Mari, não faz isso, não faz isso, que você não vai conseguir cumprir. Daí eu falei assim, não, eu sei que é isso que Deus está pedindo, e agora eu entendi, entendeu? E daí fiz essa promessa para Deus, e quando eu fiz essa promessa, Camila, é como se algo aqui dentro mudasse, sabe? Porque eu fiz assim, de todo o coração. Houve um posicionamento seu, né? Houve. Um posicionamento. E eu creio que nesse momento, tipo, Jesus entrou mesmo, assim, sabe? Algo aconteceu aqui dentro, e, enfim, aí, no outro dia, quando eu fui para o centro cirúrgico, porque eles me colocavam com os lençóis, assim, porque quando mexia, eu gritava muito, eu gritava muito, aí eu tinha que fazer as necessidades na cama, deles levantavam a minha parte aqui, colocavam a comadre embaixo, para fazer tudo na cama, banho de lencinho, tudo, então eles pegavam nos lençóis para me colocar na maca, então sempre era aquela dor, aquela gritaria, deu, ai, porque mexia, estava tudo quebrado, aí eles me colocaram, e aí tinha aquele corredor enorme, assim, até o centro cirúrgico, eu lembro do teto do corredor, né? Eu sempre lembrava do teto do corredor, assim, que eu ia passando, olhando as luzes, e aí aquele dia, era para eu estar em pânico, era para eu estar desesperada, imagina, eu estava indo amputar, e vaidosa do jeito que eu era, tipo assim, desfilar e não sei o que, então, aí eu estava na maca, indo para a amputação, indo para o centro cirúrgico, e que todo mundo falou que você estava desesperada, né? esse médico, ele era tipo assim, ele não tinha a sensibilidade, entendeu? De chegar e eu falar só com a minha mãe, ele falava na lata, igual no dia que eu cheguei no hospital, ele falou, não, vai ter que amputar, não tem o que fazer, eu ia escutando, a minha família aqui do lado, ele, não, é só puxar que sai e tudo, e ele falou, não, tem que amputar, não tem o que fazer, senão vai aumentar a infecção, tem que amputar uma parte maior, e eu indo naquele corredor, assim, olhando para o teto, e era para eu estar em pânico, em desespero, só que eu sentia alguém aqui do meu lado, da maca, de branco, assim, e eu estava sentindo paz, que não tinha explicação, assim, era para eu estar em grito, em desespero, tudo, e eu fui assim, em paz, alguma coisa não me deixou entrar em desespero, hoje eu sei que é Jesus, né, e eu fui, tá, beleza, e aí quando eu, como se eu sentisse que alguma coisa ia acontecer, que Deus ia intervir, que alguma coisa ia acontecer, e aí depois que tu sai do centro de cirurgia, tu vai para o centro de recuperação, até passar totalmente anestesia, tudo, e aí eu lembro que quando eu abri os olhos, assim, olhei para os lados, passou anestesia, olhei, meu pé estava ali, e aí depois o médico foi no quarto da notícia, falou assim, olha, a gente não sabe explicar o que aconteceu, não tem explicação, essa é a parte mais bonita do testemunho, essa é, não tem, não tem explicação, a gente nunca viu isso acontecer, mas quando a gente abriu o pé dela, não tinha mais infecção nenhuma, quando eles tiraram toda a faixa lá, que não tinha mais infecção, simplesmente a infecção do pé dela sumiu, a gente não tem uma explicação para isso tudo, e aí na hora eu entendi que Deus era real, e aí foi, e aí foi muito forte, assim, a experiência que eu tive com Deus naquele momento, e eu entendi que Ele tinha algo muito grande para a minha vida. Enquanto a Mari estava falando, gente, você disse, preste atenção, ela falou alguns marcos, assim, bem importantes, primeiro ela se rendeu, ela viu uma situação de dor, mesmo sem ter nenhum conhecimento de Deus, sem ter nenhum tipo de relacionamento, ela simplesmente viu uma Bíblia, e ela, você disse, ela dobrou o joelho, então essa é a primeira coisa que eu queria chamar, a seguinte, a palavra de Deus, ela sempre nos diz, que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, e ela podia ter olhado para aquela Bíblia e ter falado alguma coisa, ou ter murmurado, ou ter lacrimado, não, ela primeiro se rendeu. Eu pedi de todo o coração, de todo o coração, eu falei, Deus, me tira dessa vida, me ajuda, eu não aguento mais. Então, assim, como é lindo que o Senhor, a fidelidade de Deus é uma coisa muito extraordinária, né, e existe, é como se existisse um código, existe uma linguagem, para se conectar com Deus, e a primeira linguagem é essa, é um coração arrependido, quebrantado, ela não sabia como conseguir, mas ela dobrou o joelho em rendição, e disse, Senhor, me ajuda, eu quero mudar de vida, só que eu não sei como. Segundo ponto, é que, às vezes, Deus vai usar um caminho que você, diz assim, mas Senhor, por que esse caminho, né, por que esse caminho? Deus permitiu que ela sofresse um acidente. É. Essa foi a estratégia do céu, essa foi a isca de Deus, para trazer a vida dela para a porta. Enquanto a gente estava começando, a gente terminava, eu disse assim, Mari, uau, que estratégia em que Deus usou? Um acidente doído, cheio de ameaça, de uma grande perda, que pudesse ser, talvez, irreparável para o seu corpo, né, e quando a gente olha para as nossas vidas, quando eu olho para a minha vida, eu vejo qual foi a isca que Deus usou para me colocar na jornada de transformação da minha vida, do meu caráter, de conexão com ele, e de me conectar com a razão da minha vida, com o que eu nasci para viver. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta aqui para quem está nos assistindo, né, mas assim, qual é a isca que Deus está usando? E que talvez você esteja lamureando, reclamando, murmurando, resistindo, e não entendeu ainda que se você agarrar essa oportunidade de dor mesmo, de desafio, de provação, de constrangimento, não sei qual é a situação, mas talvez essa situação seja exatamente a isca que você precisa. Se você morder essa isca, você vai ver uma jornada de transformação que você nem imagina. Eu acho que toda vez que a gente aceita uma isca de Deus, uma provocação de Deus, porque, olha, ela ainda teve escolha, tá? Ela sofreu um acidente, ela quase perde a perna, Deus coloca um homem, coloca uma Bíblia no quarto dela, que ela ignorou aquela Bíblia, até o momento em que ela teve a ameaça de perder novamente a perna, a Bíblia cai no chão, cai numa página aberta, e ela lembra que ela tinha um voto que ela não tinha cumprido com Deus. Então, assim, ela ainda tinha opção, ela tinha a opção de não pegar essa Bíblia, de não fazer um novo voto, de não experimentar o que Deus tinha pra fazer através da vida dela. Então, isso... Por que que eu fico batendo essa tecla, Mário? Porque as pessoas, às vezes, escutam histórias, se emocionam com a sua história, passam duas horas ouvindo um podcast, escutando um vídeo no YouTube, e elas não param pra olhar pra sua vida. Sim, e não mudam, e não tomam a decisão. Esquece! Assim, só tem transformação quando você parar, tudo que você tá ouvindo, isso aqui não é sobre a vida da Mário e a minha, é sobre a sua vida, né? O que é que você precisa olhar pra sua vida? O que é que você precisa enxergar da sua vida, da sua história, das suas más escolhas, e das oportunidades de transformação que você não tem aproveitado, ou então que você já aproveitou e que tá vivendo a jornada, e talvez nos ouvir aqui seja só pra reforçar, olha, a jornada vai doer, mas vai valer a pena. Então, uau, amiga. Mas eu sei que Deus nem começou a fazer o que ia fazer com você, né? E aí, ok, ele deixou a sua perna e você começa um testemunho lindo. Deixou. E aí, eu fiquei 28 dias no hospital, depois eu fui pra casa, ainda fiz cirurgia depois de estar em casa, né? Tinha que fazer enxerto e tal. Só que, assim, aí, essa menina que me falava de Jesus começou aí na minha casa, e aí eu comecei a ler a Bíblia, e daí, Camila, era muito doido, assim, porque eu já tinha tentado ler antes, eu não entendia nada. Parecia grego aquilo ali pra mim. É desse jeito. E depois que eu convidei Jesus pra entrar na minha vida, pra ser o Senhor, eu comecei a ler, deu uau, uau, nossa, tipo assim, era tudo muito claro. Desvendou, tirou a venda dos olhos, e eu não queria fazer mais nada, não sei ficar lendo e lendo e lendo e lendo livro. O primeiro livro que eu li é dessa grossura do Charles Swindle, que se chamava O Despertar da Graça. Gente, eu chorava, chorava. Eu lia esse livro, eu terminava, eu voltava a ler esse livro e Bíblia. E aí, o pessoal da igreja ia lá em casa, me pegavam no colo, me colocavam dentro do carro, colocavam minha cadeira de rodas, que eu passei quase um ano, né? De cadeira de rodas, de muleta. Colocavam minha cadeira de rodas dentro do porta-malas e me levavam pra igreja. E eu participava de tudo, tudo. Eu tinha uma fome, sede, assim. E a galera, meus amigos de antes, ah, não, Mari, você não vai acabar com a tua vida. Isso é coisa pra velho, de quem já fez tudo na vida. Não, você não vai destruir a tua vida e ir pra uma igreja, não sei o quê. E aquele mundo lá, eles até tentaram. Um dia foram lá em casa, me pegaram no colo também, eu engessada até a coxa, não tinha. Daí, não, você vai. Me levaram numa festa. Meu, eu cheguei lá, eu olhava praquilo, assim, era tudo completo. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu gostava disso? Sabe? Era tudo com outros olhos. Eu falei, meu Deus, como é que eu podia gostar disso? Eu achei, tipo, falei, pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira. Não era mais uma onda, eu já tinha nascido de novo. Não consegue desconectar. Não consegue. Não consegue. E fui, sabe, estudando, 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 até que tirou o gesso, eu comecei a fazer fisioterapia, voltei a andar, e com o Senhor firme ali, uma sede, eu não perdia uma escola dominical, eu não perdia nada, nada, estudando, comia livros e Bíblia e tudo. E aí, alguns missionários iam na igreja, né, pra dar testemunho, assim, gente, aquilo queimava no meu coração, mas queimava, 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 assim, e eu chorava, chorava muito. E eu lembro que um dia foi um árabe, e um árabe, quando ele se converte, o islamismo é muito grave, né, pra família, ele é deserdado, ele perde tudo, mas, em compensação, ele é muito usado por Deus, né, porque ele é uma renúncia muito grande, né, que ele faz. E aí, eu tava lá no meio do povo, assim, no meio da igreja, e eu nunca tinha recebido, visto uma profecia, assim, sabe, e aí ele tava pregando, assim, de repente, ele olhou pra mim e falou assim, você de azul, aí no meio. Daí, tipo assim, eu olhei pro lado pra ver quem era, ele falou, não, é você mesmo. Ele falou, eu tenho uma pomba parando sobre a tua cabeça. Ele falou, vem aqui na frente. E daí eu fui, assim, meio cética, né, tipo, o que que tá acontecendo? Que pomba essa, né? Que vergonha, que vergonha, e na frente de todo mundo. Você tinha o quê? 19, 20 anos? É, tava com uns 19 pra 20 anos, por aí já. Daí eu falei, ai, que vergonha. Fui lá na frente, aí ele começou a falar, filhinha, e começou a falar coisas da minha vida, eu não conseguia chamar Deus de pai, né? Eu só falava com Jesus, com o Espírito Santo, e Deus é chamado de Deus. Porque eu não conseguia. Eu via as pessoas falando, pai, paizinho, e eu tentei falar isso com algo tão falso, assim, porque eu não conseguia me sentir amada pelo meu pai. Então, como é que eu vou chamar Deus de pai? É, que isso é uma outra observação muito importante, né? As pessoas que mais têm dificuldade de viver uma plenitude na vida espiritual são as pessoas que têm fraturas não saradas na alma com seus pais. É muito difícil você confiar num pai celestial, se você nunca pôde confiar com seu pai terreno, né? Exato. É muito difícil você descansar num pai que você não confia. Como é que você vai descansar num pai do céu? É, e se sim, como é que você vai se sentir amada por Deus se você não se sentir amada? É a sua referência, é a referência, é o terreno que você transfere para o pai celestial. Exatamente. Mas o bom é que não importa se você tem ou não, importa que tem caminho, olha aí, ó. Tem caminho. Graças a Deus. E, enfim, onde que eu tava? Não, que ele viu a pomba, ele começou a te entregar um monte de visão, falou da sua história. que tava a pomba sobre a minha cabeça, sobreparando, me chamou lá na frente, e ele começou, filhinha, e começou a falar da minha vida. E aí ele começou a falar coisas assim, eu tipo, mas como que ele sabe e tal? E aí ele falou assim, e eu te livrei daquele acidente, porque você vai cruzar fronteiras testemunhando do meu poder e do meu amor. E começou a falar um monte de coisas, pessoas do mundo vão traduzir a tua língua, não sei o que, tá, 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 tipo, tuf, receba aí. Eu não sei o que aconteceu, porque quando eu via uns trecos na TV, o negócio lá da pessoa cair, eu não acreditava, né? Tipo, ah, esse charlatão, não sei o que, meu, meu corpo queimou, assim, pegou fogo, tipo, um fogo assim, que eu não consegui ficar de pé. E daí eu saí de lá, enfim, terminou o culto, assim, eu saí, caramba, sabe, e saí maravilhada. E os dias foram passando, até que um dia eu cheguei pro, pro pastor e falou assim, pastor, eu decidi o que eu quero ser, eu quero ser missionária. Maria, tipo, missionária é um caminho de renúncia, de não sei o que. Daí eu falei, não, eu quero ser missionária, meu coração queimava, queimava, queimava. Só que a próxima turma da Jocum ia começar só no próximo ano. Então, tipo, aí eu já tava andando, já tava normal, tudo, então esse árabe não tinha como saber do meu acidente, porque Deus é tão perfeito, Camila. Eu não tenho mais platina, eu não tenho fios de kirche, que eram aqueles arames, né, pra segurar os ossos, os tendões, eu não tenho nada no meu pé, eu não manco, eu ando de salto, eu tô de saltão aqui, normal, só cicatriz mesmo, que eu fiz questão de deixar. E minha mãe às vezes falava, filha, tu não quer fazer uma cirurgia plástica nessa cicatriz, né, tipo, tão feia, não sei o que. E eu não, eu amo essa cicatriz, eu não passo maquiagem, nada assim, tipo, a capa do meu livro é o pé esquerdo na frente, assim, eu tenho orgulho dessa cicatriz, porque foi a marca de Deus, assim, do meu novo nascimento, da virada, né, na minha vida. E aí, daí tá, só ia começar, daí ele enviou toda a documentação, tudo, eu fui aprovada, que tem que ser aprovada, a Jocum significa, pra quem não sabe, a junta missionária, jovens com uma missão, que tem mais de 150 países, eu acho. E, enfim, aí fui aprovada, começaria só no próximo ano, daí eu fui convidada pra alguns desfiles comerciais de novo, eu falei, ah, eu vou fazer, né, tipo, aí veio uma nova estratégia do mundo de tentar te tirar da tua rota, né. uma nova estratégia. Presta atenção, vai ter resistência, tá? Vai ter. Vai ter resistência na jornada, principalmente quando você começar, entrou no caminho certo, primeiro feedback bom, que você sabe que tá no caminho certo, aí quando vier a resistência pra te levar pro velho mundo. Vai vir convites, né, e disfarçado de coisa boa. Sempre. Aham. O inimigo sabe o que mexe com a gente, né. Eu falei, bom, minha profissão, tipo assim, vou voltar, né, desfilar, fazer comerciais, tudo. E nisso, só que esses desfiles que eu fiz era tudo coisinha pequenininha, da cidade, ou nível regional, ali, tipo, nada grande, né, nada glamuroso, assim. E aí, um fotógrafo que me fotografou, um fotógrafo bem famoso que foi lá pra Foz, fez uma foto minha e saiu na Folha de São Paulo, sei lá o quê, eu nem sabia que tinha saído, eu só sei que chegou nas mãos de um presidente de agência de modelo aqui em São Paulo. E ele, quando ele viu a minha foto, ele tinha chamado 50 meninas da elite, né, e aí ele parou pra fazer uma seleção, e aí ele parou a seleção, pediu o telefone do jornal, que conseguiu o telefone do fotógrafo, conseguiu o meu telefone, me ligou, eu lembro que eu tava no meu quarto, não existia celular, tava no meu quarto, e eu atendi. Daí ele se apresentou, tudo, falou, e falou assim, olha, eu tava fazendo uma seleção com 50 meninas, mas quando eu vi você no jornal, exatamente o perfil que eu tava buscando, você é assim de Crawford brasileira, e tal, eu posso ir pra tua cidade pra gente conversar? Daí eu falei, pode? Aí ele falou assim, esse cabelo é teu, que eu tinha o cabelão aqui assim, né? E eu falei, é, meu. E aí ele falou, daí ele marcou, foi pra lá, nossa, daí eu fui super feliz, né? Contei pro pastor, eu falei, pastor, olha isso, tipo, eu nunca tive uma oportunidade dessa, né, de seguir carreira, né, tipo, a nível nacional e tudo, e o cara viu minha foto e tá vindo pra cá e não sei o que lá, e ele falou assim, Mari, não te parece estranho que bem agora que você decidiu ser missionária, você recebe esse convite, por que que durante todo esse tempo esse convite não apareceu, não surgiu? E eu falei, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso, bebezinha, né, a gente nem se toca. Aí eu falei assim, daí o cara já tinha marcado de ir, eu falei, vixi, já sei, fui lá e cortei meu cabelo aqui no ombro, não foi a vez que eu raspei ainda, cortei aqui, e como eu tenho o rosto grandão, eu não fico bem de arquinho, coloquei um arquinho, fui sem maquiagem, fui com uma roupa de senhora, assim, de rasteirinha, e falei, vou bem feia aqui, daí o cara vai me olhar e vai falar assim, puxa, eu me enganei, né, você tava toda produzida lá na foto, não era o que eu esperava, não sei o que lá, aí eu cheguei assim, daí ele era um senhor grisalho, assim, super charmoso, daí eu cheguei assim, ele falou, o que que você fez com o teu cabelo? Eu falei, ah, cortei, daí ele, você é louca menina, mas não tem problema, isso aí a gente dá um jeito, e aí fomos pro jantar, eu levei uma amiga minha junto, obviamente, da igreja, a Pathy, ela mora em Curitiba hoje, e aí eu levei ela junto, tudo, e aí ele falou, olha, eu quero já fechar contrato contigo, você era o que eu tava buscando. Não funcionou a sua estratégia amiga, você tentou ficar feia, mas não conseguiu, difícil ela ficar feia, sabe que não funcionou, não funcionou, o cara continuou querendo. Não, e ele falou assim, ele falou, eu tô impressionado, daí eu falei, com o que? ele falou, você sem produção nenhuma, desse jeito, você é bonita, imagina produzida. Puxa, funcionou, não funcionou não. Quando o inimigo quer, vai dar certo. Aí ele falou, não, eu já quero assinar contrato contigo, você vai começar a assinar em outdoor já no Brasil todo, vai morar em São Paulo, não sei o que, tal, tal, eu falei, olha, eu agradeço muito pelo teu convite, por ter vindo até aqui, mas eu não vou poder aceitar o teu convite, porque eu decidi ser missionária. Ele falou, você decidiu o que? Eu falei, ser missionária. E ele falou assim, você tá louca, menina, você tem ideia do dinheiro que você vai ganhar? Você, assim, de Crawford brasileira, você tem ideia do que você vai ganhar? De quantas milhões de meninas dariam tudo pra ter a oportunidade que você tá tendo? Aí eu falei assim, eu posso imaginar, mas eu realmente decidi ser missionária, então eu não posso aceitar o teu convite, não sei o que, e o cara era ateu ainda, o cara ficou tipo, ele falou assim, você não sabe a burrice que você tá fazendo, você vai se arrepender muito disso, não quer um tempo pra pensar, não sei o que, sabe? Enfim, o jantar não foi nada, um clima nada legal, assim, ele tentou me convencer, e eu firme dizendo que não, e aí, quando eu saí, fui dar uma volta com a, ah, antes de sair, eu me despedi dele, e falei assim, olha, só queria dizer que Jesus te ama muito, que ele tem um propósito muito grande com a tua vida. Ah, eu plantou a sementinha, deu certo comigo, e aí, tá, aí, fui dar uma volta com a minha amiga, ela perguntou, Mari, como é que você tá se sentindo, porque sempre foi um sonho, né, teu, e eu falei, tô em paz, e aí depois, é, fui participar de um concurso, com uma amiga minha, participar, ela tava muito nervosa, que daí já era internacional, e ela, Mari, vão comigo, daí eu falei, não faz sentido, porque eu não vou mais seguir carreira, então, por quê? dela, não, por favor, porque eu tô nervosa, vão comigo, vamos, fui, quem que passou? pra playboy, pra um monte de coisa, tudo que eu queria antes, né, que não tinha acontecido, aconteceu depois, que eu decidi ser missionária, e aí, eu já tava firme, daí eu falei, não, não, eu quero Deus, Jesus, apaixonadíssima. É, e Mari, a gente olha pra sua história hoje, né, que a gente vamos sair do passado, vamos chegar no presente, e a tua história te, te habilitou, né, aquilo que você venceu, porque, você não venceu as drogas, as drogas eram um comportamento, como, que cada um aqui pode ter, o seu, né, tem pessoas que viram mentirosos, tem pessoas que viram, é, dependentes de medicações, tristejas profundas, depressão, é, ou então, um estilo de vida disfuncional, de pessoas que, que não conseguem romper, em um ar da vida, um ciclo de auto-sabotagem, pra cada um tem uma estratégia, né, de fugir da dor, da identidade distorcida, ou de não saber o seu amor, o valor próprio. Sim. E eu tenho certeza que isso que você venceu, que venceu o resgate do seu amor próprio, o resgate do seu valor, uma conexão profunda com Deus, verdadeira com Deus, um amor que queimou no seu coração, é, te hoje, te colocou numa missão muito nobre na sua vida, né, te, te, te habilitou, te deu autoridade, aquilo que você vence, né, te dá autoridade. E quando você olha pro que você consegue fazer hoje na vida de milhares e milhares de pessoas, principalmente mulheres, e, assim, tenho certeza que lá atrás você não imaginava que isso era possível. Não, não imaginava. Não, porque quando você disse que queria ser missionária, você queria falar de Jesus. Ponto. Evangelista, eu era evangelista, assim, eu ia nas ruas onde tinha prostitutas, mulheres fazendo ponto, e travesti, e eu não tava nem aí, ia de noite, e eu queria falar de Jesus pro mundo, sabe? É a mesma coragem que você usou pra usar droga, você usou pra fazer o seu propósito. porque todo mundo tinha medo, né, de ir lá. Mas Deus te deu a capacidade que você precisava pra comprar a missão. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Você era corajosa lá, você continuava corajosa e continua corajosa hoje. É mesmo. Eu ganhei traficante pra Jesus, drogar, tirei um monte de gente das drogas, levava traficante pra dentro da minha casa, pra, sabe, pra discipular, pra... É isso. Olha, presta atenção, as suas características mais marcantes, elas podem hoje estar sendo usadas pra o que te destrói. Mas na hora que você tiver com o alinhamento do teu valor próprio, você vai, com certeza, ela vai servir pra sua missão. E Mari, se você olhar hoje, você diz assim, olha, o maior desafio pra eu vencer foi esse ao longo da jornada. A Mari adulta, tá? A Mari hoje, o maior desafio, olhando pra toda a minha história, foi esse. e esse desafio hoje me qualificou pra fazer isso. Qual seria? O maior desafio... Porque eu sei que a jornada não foi desafiador, mas eu sei que você viveu muitos desafios dos 20 aos 40. Muito. Muitos desafios. Uma dessas foi quando eu decidi ser missionária, que eu fui lá pro meio do mato, 22 quilômetros de estrada de terra no meio do mato, onde eu carpia, eu tinha calo bolha nas mãos de inchada, eu limpava esterco de vaca, eu limpava esterbaria. Em que lugar você foi assim? Eu tenho fotinhos em três riachos. No interior do Paraná? Não, em Santa Catarina. Santa Catarina. E aí era uma casa no meio do vale, no meio de montanhas, no meio das vacas lá. E, enfim, eu tinha que lavar banheiro, lavar panela, eu tenho fotinhos de tudo isso, limpando o cocô das vacas lá, tudo. Então, isso foi bastante desafiador, que eu passei por um processo. E um grande desafio foi a paternidade de Deus, que lá, e eu mesmo passando por tudo isso, já tinha passado por muita cura, eu ainda não conseguia me sentir amada por Deus. Eu me sentia por Jesus e pelo Espírito Santo, mas por Deus não, não conseguia chamá-lo de pai. E aí teve a ministração coração paterno de Deus. E aí eu chorava tanto, 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 que eu tiveram que me tirar da sala para poder, para poder continuar em administração. e essa parte, Camila, é uma parte que muita gente chora muito nessa parte, porque foi algo que eu experimentei Deus nos detalhes, o amor dele, sabe? Então, na Jocum, a gente ganhava comida, a gente tinha direito a duas fatias de pão no café da manhã e uma xícara de café com leite. Aí, no almoço, eles que nos serviam, tipo, um feijão, um arroz, um ovo, alguma coisa assim, e a noite era só pão. Então, assim, eu não passava fome, eu tinha o básico ali. E aí, quando eles foram me ministrar, em particular, me levaram para uma salinha, falaram assim, olha, se você quer sentir o amor de Deus, aprenda a depender só dele. Não peça nada para a tua família se você precisar de alguma coisa, porque a gente ganhava, a igreja dava 50 reais por mês para cada missionário. Com isso, eu tinha que comprar desodorante, absorvente, shampoo, sabonete, papel higiênico, entendeu? Era só para aquilo. Então, e daí, tipo assim, nunca pedi um real para a minha família. Eu falei, eu quero viver o amor de Deus. Eu chorava, eu berrava, assim, Deus, eu quero experimentar o teu amor de pai por mim, eu quero. Eu via as pessoas falando, paizinho, não sei o quê. E aí, eles falaram isso, não pede nada para a tua família, não sei o quê. Nunca, eu mandava carta, não, está tudo bem, não precisa de nada, não sei o que lá, que era carta, não correia e tal. E aí, um dia, eu fui para o meio do potreiro, lá no meio das vacas, que a gente acordava, e o desafio de que senti o amor dele, e eu estava com muita vontade de comer chocolate, mas lá não tinha, uma que não tinha dinheiro, outra que não tinha nem onde comprar, era no meio do mato, e eu só falei assim, pai, e quando eu falei pai, soou algo tão falso, tão frio, assim, tão fingido, porque eu não sentia ele como pai, e eu falei assim, pai, que vontade de comer um chocolate? E eu lá no meio do mato, com as vacas lá, sabe? E aí, falei, que vontade de comer um chocolate? E orei, e terminei meu devocional, e aí fui para o meu quarto, numa beliche lá, que é outro desafio, dividi o quarto com mais cinco meninas, uma portinha desse tamanho de armário para cada uma, para guardar todas as nossas coisas, e quando eu cheguei, fui guardar minha bíblia em cima da cama para ir tomar café, quando eu coloquei lá um montinho de chocolate, assim, uns cinco, seis bombons, e um bilhetinho falando assim, Mari, Deus é fiel. Ah, e a dali eu me derramei, dali, tipo assim, dali foi onde quebrou, assim, aquela barreira de Deus como pai, onde começou, quebrar assim, e que eu me senti amada, daí eu comecei a chorar, daí eu falei, meu Deus, não tinha como ninguém ouvir, como assim, alguém colocou chocolate aqui, tipo, e na mesma hora? Na mesma hora, eu fui colocar a bíblia, tinha um montinho de chocolate lá, eu falei, só as vacas e os bois poderiam ter escutado isso, como, tipo, então eu entendi que ele era pai, que ele me amava, e que ele se importava com as necessidades mínimas, porque o chocolate era supérfluo, eu não passava fome lá, o básico tinha, e daí eu fui correndo lá naquela mesona de madeira, assim, onde o povo tava tomando café, daí eu falei, gente, né, tipo, ah, aconteceu isso, quem que foi que colocou chocolate? E ninguém se manifestou, né, eles se alegraram comigo, até hoje eu não sei quem que Deus usou, alguém altamente sensível ao Espírito Santo, e a partir dali, Camila, Deus começou a fazer coisas, eu comecei a ter tantas experiências com ele como pai, e hoje, tipo assim, eu me sinto, meu, eu me sinto, sei lá, favorita, predileta, não sei, assim, de Deus, sabe? Eu sei como é, ainda bem que ele tem muitas, viu, gente? Ainda bem, tipo, né, eu costumo falar assim, não é que eu sou a favorita de Deus, quando eu falo, ah, Mari, você é a mimada de Deus, é a favorita de Deus, eu falei, não é que eu sou a favorita de Deus, é que Deus é o meu favorito. É isso, é isso, essa é a diferença. Chegou no ponto. Chegou no ponto. A gente tem exatamente o que recebe. Eu acho que foi o pastor Luiz Hermínio, ele foi me levar uma palestra nos Black Belts, que é um grupo de mastermind do Paulo, né? E ele contou, ele falou dos filhos dele, ele disse, olha, eu tenho fulano de tal, 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 e um dia chegou os meus filhos, foram dizer que eu preferia uma filha X, aí ele citou o nome da filha, e ele disse assim, gente, vem cá, junta todo mundo aqui, nem sei se foi assim, pastor, desculpa se eu estou adulterando sua história, mas a mensagem foi certa, tá? Ele disse assim, olha, vem cá, ela tem a mesma coisa que vocês, eu sou pai dela igual eu sou pai de vocês, a única diferença é que ela me busca muito mais do que vocês, ela faz questão da minha companhia muito mais do que vocês, ela se preocupa comigo muito mais do que vocês, ela faz questão de estar onde eu estou muito mais do que você, então consequentemente ela usufrui do que eu tenho muito mais do que você, e isso foi tão pedagógico pra mim, né? E quando a gente estuda, medita na palavra de Deus, a gente vê que aqueles que mais receberam foram os que mais buscaram, acabou, simples, é uma regra simples, busca, tá aqui, tá aqui, é sem limites, é sem limites, mas tá no seu time, tá na sua busca, Deus é lindo demais, e Mari, eu sei que a gente tem que caminhar pro fim, né? Porque esse negócio tem que acabar, por mais que seja bom, e eu já, eu não demonstrei não, mas me emocionei, eu não conhecia essa história da Mari nesses detalhes, e como mãe, meu coração doeu muito, que em vários episódios eu fiquei imaginando uma filha vivendo isso, né? E Mari, quando você olha hoje pra Mari, que vive esse ministério tão forte, né? Que é uma best-seller, que tem um livro tão poderoso, que tem um canal no YouTube tão relevante pra vida de milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, qual é a principal, assim, qual foi a principal marca na sua identidade, que hoje você entende que toca o coração das pessoas? Eu acho que foi a superação, né, Camila, de eu ter vivido exatamente o oposto daquilo que eu vivo hoje, de como eu me vejo hoje, de como eu me sinto hoje, e aquilo que eu passo pras pessoas, que nem aquilo que você falou, você se torna uma autoridade naquilo que você... Vem sim. É, e tem gente que fala assim, ah, é fácil pra você falar de amor próprio, você é bonita, você escreveu um livro amor próprio, não sei o que lá, só que daí quando escutam a minha trajetória, eu falo, caramba, porque não olham pra mim e não imaginam, né? Ah, uma patricinha que... Olha, nem sabia disso, ó, que eu comecei falando isso. Uma patricinha que nunca passou nada na vida. Vê só a foto, né? Vê só a foto. Não vê o filme. Exatamente. E aí o outro ponto foi, aí tá, trabalhei anos, né, como voluntária, como missionária, fiz psicologia, tudo, abri consultório e não menosprezando a psicologia, porque tem, assim, ferramentas incríveis, mas tava muito lento o processo de transformação das pessoas que eu atendia, eu mesmo já tinha feito, e eu falava assim, tem que ter alguma coisa mais rápido, que tire as pessoas da dor mais rápido, tem que ter, tem que ter, e aí foi quando eu conheci o Método CIS em 2016, em Curitiba, em Curitiba, que foi quando uma amiga me convidou e eu fui, e eu chorava, eu berrava, assim, do início ao fim, e ali teve muita cura também, apesar de eu ter passado por tantas coisas, vieram muitas curas de coisas que eu ainda não sabia, porque a gente tá constantemente se descobrindo, e essa cura vai acontecer eternamente, e vai viva, né? É isso. Quando tu tiver aqui na Terra, vai ter coisas pra serem tratadas e trabalhadas. E aí, quando eu escutei no Método CIS mudanças acontecem rapidamente, eu falei, uou! E aí, foi isso. E aí, eu fiz todos os cursos da Febra CIS, aquele Golden Belt, tudo, e aí foi o start, porque eu tinha muito desejo de ajudar as pessoas, de abrir um canal no YouTube, aí eu fiz o coaching individual também, com o Sidney na época, e aí ele me desafiou, isso era uma terça-feira, eu ia pra Curitiba, pegava avião toda semana, toda semana, pra Curitiba. Mari, eu lembro, você fez que eu mudei essa parte, foi quando eu lhe conheci, eu lhe conheci na inauguração da Fundidade Curitiba. É verdade. Você tava lá toda linda, maravilhosa, e focada na jornada. Eu tava com o rosto paralisado, né? Então, eu não sorria, que na época... Ah, eu não lembro. É, eu tava com o rosto paralisado, e aí eu recebi um desafio, que o Sidney falou assim, olha, você tem até sexta-feira, porque eu tinha colocado lá os meus sonhos, desafios, você tem até sexta, e muita coisa rompeu ali no Master Coach também, no Coach Individual. Você tem até sexta-feira pra abrir teu canal no YouTube. E daí era uma terça-feira, e eu falei, meu, até sexta-feira eu vou infartar, eu vou de ansiedade, eu vou morrer. Aí eu voltei pro loft lá, que a gente tinha em Curitiba, eu fiquei lá, peguei o celular, com o rosto paralisado, coloquei em cima de uma mala, apoiei com livros, gravei meu primeiro vídeo ali, que eu falei, eu preciso ajudar pessoas que não têm condições de fazer terapia, de fazer coaching, e fazer esse processo, eu preciso ajudar. Não sabia que o YouTube monetizava, não sabia edição de vídeo, nada, e foi indo. Aí gravei meu primeiro vídeo, daí foi indo, gravei o segundo, enfim. Mari, Deus honra o coração. Deus honra o coração. Ele honra o coração. É, as intenções. Ele honra. Ele honra. As pessoas olham e dizem assim, ah, eu queria ter o teu resultado, o teu sucesso, assim, ok, mas a gente vê pessoas que até fazem uma trajetória brilhante, né, mas o motivo é egoístico, é egoico, né, mas quando o senhor conhece o coração, ele sabe o propósito daquela atividade, daquele exercício, ele faz infinitamente mais do que a gente imagina que é possível. Ele honra, né? Eu experimento isso no dia a dia e é sobrenatural. É. Sobrenatural. E a amiga conta, aí você ia gravar o seu vídeo com o rosto paralisado, fez o canal no YouTube. Com o rosto paralisado, não podia sorrir, porque se eu fosse sorrir, ia assim, né? Então, tipo assim, e eu falei assim, isso não vai, não vai me deter. Isso não vai me deter. Ah, esqueci de contar da parte lá, quando eu raspei a cabeça, passei máquina zero, né? Porque eu queria, tipo, porque tinha gente que falava assim, ah, você é muito bonita, não combina com missionária, com não sei o quê, e eu só falava, Jesus, que o Senhor cresce, que eu diminua. Olha aqui nesse vídeo, a gente vai botar essa foto, tela de cabeça raspada, como um ato de entrega, e de, assim, deixa eu tirar de mim tudo que de alguma forma me sabota na jornada que eu decidi viver. É, aí eu parei de usar maquiagem, de fazer sobrancelha, de fazer unha, de usar joias, tudo por um tempo. Mari, pra algumas pessoas, isso é bem radical, né? Isso é uma medida radical. Mas foi o que eu senti pra mim, cada um tem o seu particular. Deixa eu te contar uma coisa, eu acho que o Paulo, no método CIS, fala isso, olha essa que o meu marido fez, o meu marido, ele, o Paulo não tem um vício na vida. A não ser o de imagem. Ele é viciado em imagem. Se ele estiver passando num shopping, e tiver uma TV cheia de, uma loja cheia de tela de TV, ele faz assim, a boca abre, o corpo dele vai virando, e ele para. Ele para. E na época, nós tínhamos TV no nosso quarto, a gente era recém-casado. E ele começou a ver, um dia caiu a ficha, que eu disse, amor, vamos, tá na hora do nosso compromisso, tá na hora do nosso compromisso. E ele assistindo um filme, tá na hora do nosso compromisso. E ele fica assim, ele não escuta, ele não faz nada. E aí, quando ele viu, ele conta esse nome do método CIS, eu já estava vestindo a calça dele. Porque ele não se mexia, eu não sou paciente, né? E eu disse, não, 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 vamos embora, vamos. E eu estava vestindo ele. E aí caiu a ficha. Aí, no outro dia, ele disse assim, olha, eu sei aonde eu vou chegar. Meu casamento vai acabar, minha vida profissional não vai ser a mesma, minha vida financeira não vai ser a mesma, se eu me render a essa situação. E ele pegou a TV gigante da casa, a TV gigante do quarto, tirou tudo, tirou da tomada, tirou tudo, colocou no corredor do prédio, chamou os funcionários, disse assim, leva daqui, tira, é presente. Mas as TVs mais caras que você assistiu, é presente. Agora é o seguinte, tem que quando é voltado, a empresa não pode mais estar aqui. E assim, ah, é radical, mas tudo que lhe sabota, tudo que rouba a vida que você nasceu para viver, tudo que é distração, só vai com medida radical. Exato. Então, o que você fez foi exatamente isso. Olha, deixa eu matar o que, de alguma forma, atrai o que eu não quero mais viver na minha vida. Aham. O que importa é que ele cresça, que eu diminua. Eu queria só... E, enfim, aí foi crescendo, daí pessoas do Brasil e do mundo começaram a me procurar, pedindo para fazer coaching comigo, tudo, daí já não tinha mais como, atender todo mundo. E aí foi quando eu criei o método Vida Extraordinária, que tem muitas ferramentas do coaching, da febracis, da psicologia, da psicanálise. Eu juntei tudo, minha bagagem, que eu já viajei para quase 50 países, culturas, e juntei tudo ali, a minha vida, e coloquei ali, e já está em 29 países, aí tem os outros métodos também. E a profecia lá atrás, que você com 19 anos, ele dizia que vai sair da sua boca, vai ser traduzido para muitas nações. E agora eu estou com um convite, esse ano de 2023, até dezembro, para palestrar, Estados Unidos, Portugal, tipo, a agenda do ano já está até dezembro, já fechada, tipo, se cumprindo, se cumprindo, experimentando a profecia. Tudo aquilo que Deus prometeu, e ele falou através de outros servos dele também, está tudo se cumprindo, assim, sabe? Então, assim, você vê vidas sendo transformadas, falando, Mário, eu estava para cometer suicídio, e eu abri o YouTube, apareceu um vídeo teu, e eu já estava com data marcada, com carta escrita, com tudo pronto, estava em depressão em cima de uma cama, eu estava isso, eu estava aquilo, e isso não tem preço, assim, sabe? E ver o teu livro no mundo inteiro, assim, tipo, é só Deus, porque eu não vejo capacidade no sentido, em mim, se não fosse Deus ter tido tanto amor, tanta misericórdia, me resgatado da forma que ele fez, assim. Uau, uau, e eu olhando tudo que você falou hoje aqui, eu acho que eu, 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 entender que Marcos fez, primeiro foi uma rendição, né? Quando eu já repeti aqui, quando você se rendeu diante de Deus, você pediu ajuda, o Senhor não aguento mais a situação. Então, eu falo por mim, tem pessoas que estão presas ao orgulho, nem pedir ajuda a Deus conseguem. Verdade. Tá? O orgulho nos rouba até de apresentar diante de Deus as nossas dificuldades. Outro marco muito forte foi fazer prova em honrar a sua palavra. Você fez prova de Deus e decidiu honrar a sua palavra. Quando você, apesar, mesmo com a dependência química, você enfrentou a dependência química pelo poder da sua decisão. Você disse, por temor ao Senhor, eu vou honrar a minha palavra. Óbvio que o seu corpo sentiu, existia abstinência. Tenho certeza, você não entrou em detalhes, mas eu tenho certeza. Mas você honrou a sua palavra. Terceiro ponto que me chamou muito a atenção é eliminar as distrações no meio do percurso. Na hora que você entrar numa jornada, vai ter a resistência. Apareceu o convite da sua carreira, da sonho da sua vida. Duas vezes, apresentei o primeiro convite, depois a agência de São Paulo. E dentro do próprio serviço voluntário, você precisou raspar a sua cabeça, que era para calar as vozes, que as pessoas que te justificavam você estar lá pela sua beleza. Então, assim, existem princípios. Quando a gente vê pessoas chegarem a alguns lugares, a gente precisa entender qual foi o princípio que colocou ela lá. Qual foi a jornada. Então, se você quer aprender com a vida de alguém, veja quais foram os princípios que ela respeitou. Quais foram os fundamentos que ela seguiu na vida dela. As renúncias também, né? Quais foram as renúncias. Com certeza, muito mais do que os prazeres. Sempre. Mas eu acho que o objetivo que eu queria passar é o seguinte. Se você quer modelar a vida de alguém, aprenda com os fundamentos que trouxeram ela desse lugar. Quais são os princípios que a Mari respeitou? Quais foram os fundamentos que ela respeitou? Quais foram as estacas que ela foi fincando ao longo da trajetória? Ela buscou conhecimento. Mari, eu vejo alguns aqui. Um coração quebrantado, humildemente pedindo a Deus ajuda, honrou uma promessa que... Estou falando de princípio, gente. Honrou uma promessa que você fez a Deus e disse assim, independente de onde doa na minha alma, eu não volto pra esse lugar porque eu prometi ao Senhor que se Ele mantivesse o meu pé nesse lugar, eu nunca mais voltaria pra essa vida. Você honrou essa promessa. Você buscou a Deus de todas as formas, mesmo abrindo mão das coisas que pareciam... O que você sonhou a vida inteira. Na hora que você tomou uma decisão, você viveu essa decisão, você viveu essa palavra, esse novo posicionamento. Houve um posicionamento dela. E ela buscou conhecimento. Não foi só pela fé. Ela se queima no meu coração a ajudar pessoas. Como eu posso buscar ajuda a sua esposa? Então, eu fui uma formação completa de psicologia, uma formação completa de psicanálise, uma formação completa de coaching. E um posicionamento, mais uma vez, ela foi desafiada. A coragem dela lá atrás, usada pro mal, foi a coragem dela usada pro bem também. Muito interessante. É isso, amiga. Foi muito forte. Você falou, eu não tinha me tocado ainda. Muito forte. Gente, é verdade. É um padrão de comportamento. E ele se repete pro bem ou pro mal. Cada um de nós carrega essas características. Essa questão é o dia que nós vamos usar. E você, mais uma vez, usou a coragem quando o síndrome desafiou. Ele disse assim, olha, vai lá e se expõe. E aí, mais uma vez, você usou a sua coragem e se expõe. E isso te fez acessar a porta. As pessoas dizem assim, ah, é um tempo de portas. Nós somos uma estação de portas. A porta está lá, mas só vai passar por ela quem se posicionou, quem viveu princípios, quem foi ousado, quem foi corajoso, quem teve um coração quebrantado. Então, a gente não experimenta o sobrenatural, simplesmente de braço cruzado, né, Marinho? Eu queria reconhecer isso em você, amiga. Incrível. Obrigada, cara. Obrigada. Incrível. Eu vou deixar você deixar uma palavra aí, uma mensagem final pra quem está nos ouvindo, pra que elas possam viver o algo novo, né? Não temer o novo de Deus pra vida delas. Uma coisa que eu gosto de dizer é que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Ele não é brincadeira, gente. É muito mais real do que essa mesa que a gente está vendo, do que essa cadeira que a gente está sentado. Que o amor de Deus por você é infinito, ainda que você não consiga sentir. Hoje eu me sinto tão amada por Deus e vivo coisas que eu jamais pensei que um dia eu poderia imaginar. Eu encontrei meu diário de 2020, semana passada, e aí eu fui ler as coisas que eram os sonhos do meu coração. Todas realizadas. Estava contando pra Isa hoje. Todas. Camila, só que assim, muito além do que eu tinha pedido. Eu sei o que é isso. Então assim, o que Deus tem pra fazer na tua vida, você tem sonhos, você que está me ouvindo agora. Você tem sonhos, você tem desejos e talvez você pense, não, isso é impossível, não, isso é grande demais pra mim. Deus, ele faz infinitamente mais na tua vida quando você se rende a ele. Infinitamente mais do que você pode pedir, pensar e imaginar. E outra frase que eu amo, Camila, que fala assim, ame a Deus de todo o teu coração e depois faça o que quiser. Uau! O amor traz aproximação, o amor traz temor, o amor traz rendição, o amor traz transformação de caráter, o amor traz buscá-lo, e aí você vai, até porque você não vai conseguir fazer mais nada errado. ame a Deus de todo o coração, daí você faz o que você quiser. É isso, amei. Amém, Mari. Eu amo essa frase. Amém. Vou levá-la aqui pra minhas reflexões. Gostei, viu, Mari? É. Gostei. E a renúncia também de ambientes, né? É muito importante, assim, então, assim, eu tentei trazer pra Jesus, meus amigos, os que não queriam, eu simplesmente mudei de ecossistema, aquilo que vocês falam no método SISO, o ambiente sempre vence. Então, você vai ter que renunciar a pessoas, renunciar a ambientes, renunciar tudo, se afastar pra viver aquilo que Deus tem pra você. São renúncias. É isso. Até de relacionamentos. Eu passei muito tempo sozinha, muitos anos, assim, claro que eu sentia falta, mas, assim, eu quero a pessoa que Deus tem pra mim, eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Então, o inimigo conhece aquilo que a gente deseja, ele sempre vai te oferecer pratos muito parecidos com aquilo que Deus tem pra você, mas se você cair na dele, você perde aquilo que Deus tinha pra você, que era bom, perfeito e agradável. Uau. Uau. Gratidão, amiga. Gratidão. Deixa eu te deixar, eu passo a noite toda conversando com você aqui, linda. Obrigada. 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 Obrigada, de coração. É uma honra estar aqui. Amém. Amém. Gratidão. Gente, eu tenho certeza que foi um banquete. Agora faz assim, não sai dessa cadeira, não. Escreve o que isso falou com você. Escreve. Fala tanto princípio, tanto fundamento. Olha pra sua vida. Onde é que você tá falhando? Onde é que você pode implantar esses princípios? Onde é que você precisa, nem que seja a sua última frase, aprender a amar a Deus de todo teu coração, pra depois você fazer qualquer coisa? Eu posso falar só mais uma coisinha? Quantas coisas você quiser falar? Eu quero só aproveitar pra honrar publicamente, gente, a Camila e o Paulo, e não é porque eu tô diante dela, eu falo isso pra todo mundo que me conhece, sabe disso, porque eu os conheci em 2016. E assim, foi uma virada de chave na minha vida, o método CISO foi um divisor de águas, tanto que eu acabei de fazer o terceiro agora, aqui em São Paulo, né? Fui pra Orlando fazer também, e foi uma virada de chave. Mas por que fazer três vezes? Porque nós aprendemos por repetição. Caiu uma ficha, né? Esse último. Meu Deus do céu, e na tua palestra lá em Orlando, que eu não fazia ideia que ainda tava aqui e não tava resolvido, entendeu? Então, aquilo que você fala da humildade, pra estar sempre aprendendo, até que aquilo seja realmente curado. E assim, o Paulo e a Camila, eles foram divisores de água na minha vida, eles foram usados por Deus pra ser esse divisor de águas, e o que mais me impressionou foi quando a gente fez aquela viagem junto pela primeira vez, né? Pra Nova Zelândia. Pra Nova Zelândia, que as crianças, a Júlia, o Matheus e o Dani, o Petitiquinho, a gente tinha um ano e dois meses ali. É, loilhinho, polaquinho, coisa boa. E depois a gente foi pro Havaí mais 15 dias, e eu pude conviver. E a psicologia fala que uma das melhores formas de você conhecer uma pessoa é viajando com elas. E quando eu viajei com vocês, eu fiquei impressionada com a vida de vocês. porque eu vi, não é que eu vi que vocês vivem aquilo que vocês pregam, vocês vivem muito além do que aquilo que vocês mostram ali no palco. É muito além, era muito verdadeiro, muito... Aí eu falei, gente, então isso é real, isso é possível, e eu conheci tantas pessoas, tantos líderes que não vivem aquilo que pregam. Infelizmente existe, né? E convivendo com vocês, passaram-se esses anos todos e cada vez eu admiro mais, assim, você quebranta o meu coração, assim, a tua humildade me dá constrangimento, assim, diante de Deus, sabe? Disso que Deus fez na tua vida, de você abrir e falar mesmo e muita gratidão pela tua vida, a vida do Paulo e... E eu me emociono dentro do meu coração porque é muito lindo, a gente pode até abrir uma nova página disso, assim, como é que ela, assim, publicamente, porque são milhares de pessoas que vão ver esse EvoCast, ela diz assim, a tua humildade quebranta o meu coração e o meu testemunho era o orgulho, né? Que destruía a minha vida, então é isso que Deus faz, né? Ele restitui, até numa simples frase, Ele restitui, eu sou grata a Deus por isso. Obrigada, viu? Obrigada, linda, amo você, obrigada. Gente, vocês estão vendo como ela é linda, mas ela é muito mais, porque agora vocês viram que além de ser linda, ela é linda, né? Aqui e aqui. Aqui e fala, aqui e fala. Obrigada, obrigada, que Deus te abençoe e eu vou publicamente aqui declarar e profetizar, no dezembro de 2023 nós vamos nos encontrar nos Estados Unidos. Amém. Na sua casa, lá na minha casa, na sua casa. E você vai dizer, Camila, tudo o que eu planejei para 2023, Deus fez infinitamente mais e eu declaro, nada quebrado, nada faltando, nada faltando lugar em todas as áreas da sua vida. Você vai ser surpreendida. Amém. Eu recebo, em nome de Jesus, com todas as minhas forças. Amém. Obrigada. Gente, um beijo, amo vocês, um beijo no coração. Compartilhe aqui embaixo para a gente todas as fichas que caíram e manda esse vídeo para o maior número de pessoas que você sabe que vão ser edificadas com essa mensagem. Marinava é preciosa demais e a gente precisa fazer chegar nos quatro cantos do mundo. Um beijo. I love you. e aí one e Tchau, tchau.